Fala o que você quer de uma vez, caralho Não tô precisando tirar a vida de ninguém Só tô precisando de carne seca, farinha e rapadura E lugar pra dormir, tem? Eu acordo os dias, trabalho o dia inteiro, irmão Sou Zé Porvinho, tá ligado, irmão? Não sou nem envolvido no crime, irmão Bem, então, se o senhor quiser, pode vir lá na minha casa O senhor que plantou essa maconha? O pessoal, ninguém quer calabarar comigo Ninguém quer calabarar comigo Todo mundo é contra eu E dá uma vantagem, eu vim de lá E é desse jeito, e é porque é O senhor que plantou aquela maconha? Eu plantei, planta e planta Então o senhor é meu, para o tatuão Oxi, então é meu primo Aí nós estamos ali numa casa ali da Vila Conceição E ele lá é pra nós, e é porque é mesmo E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo Lá, 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 o senhor também tem mais maconha lá nessa casa? Não, lá só a minha mulher, lá em mim E a mulher tá buchinha, tem um meninozinho lá Tem um menino pequeno Porra, eu não sou nem um babaca, não Cascaxel Todos os alunos criando a leite com pêra A ovo maltino A pão com mortadela E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo E é porque é mesmo Não vai desligar essa merda, hein, meu E aí, cidadão? Porra, amigo, ó E agora, desliga Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá E é desse jeito, e é mesmo, e é porque é mesmo E é porque é mesmo Guardo, não tô de brincadeira, não tô de brincadeira Tô com uma parte extra Ei, eu só tenho pra falar um negócio Não, não, você tem Seu cu vai reganhar Tá desculpa, senhor Ih, caralho Cê é louco, cachoeira? Filha do teu ladrão, hein Não, não Tu vai levar no cu de ser imaneiro Parando um papozinho, aí Vamos tomar cerveja Vamos, tá bom? Posso, não fui eu Eu não digo E eu só quero uma coisa Então solta um banco e supermercado Vou parar, irmão O bagulho agora é toso O que disse? É, meu patrão é toso Eu queria que eu meia o aslorão do Paraná De olhar o assunto Cê tá ligado, cuzão? Eu sou tarado no sexo Eu gosto de buceta Eu gosto de buceta Olha, companheiro Esse lugar de poesia Eu não manjo nada Só de buceta Eu preciso Transportar meus tops artistas De buceta Inclusive Eu dei cinco reais pra ele Lembra dele? Suspeito Bom dia, filho Não, nada a ver, irmão Queria lhe pedir permissão Pra revistar sua casa Não, obrigada Posso ficar à vontade? Não, na moral Se cria vergonha sua cara E vai se procurar trabalhar Estou com a corda no pescoço O senhor sabe onde é que fica o esôfago? É a terceira porta à direita E largar mão de ser besta Se criar ser um gesto homem Eu sobrevivo assim Pro modo de trazer as maldições Dos próprios que se merecem Pensar o próprio mal para ele Eu preciso encher o posteiro Que é pra aguentar o equilíbrio do corpo Sabe? Escuta uma coisa Nunca virou homem bonitinho não, diabo Não sente nada Eu vou chegar na delegacia Eu vou chamar minha mãe Você mexe com... Com drogas? Com drogas? Não Nunca fumou, não viu? Pode tirar o exame de mim Agora Se tu tá querendo sangrar alguém Vão matar de Zé Rufinho Que eu te ajudo Mas uma coisa que eu falo Eu não devo nada E eu não mereço, rapaz O resto da sua vida É o negócio seguinte Eu gosto de buceta Tu tá ligado, irmão? Pra beber água Eu conheço, senhor Vamos sentar E esse teu cabelo não apinto Pois eu te invejo Maica Nano Paudada Eu nunca te amo Eu te aluno Eu só tenho pra falar um negócio O senhor é o belguês, não é? Eu conheço, senhor Catacumba do caju O que? Ah, não até parece tão casanteira desligada Para que os brilhantes Não sejam os caras Não sejam os caras